Fala galera, Alessandro do canal Resolve Turbo e com mais um vídeo pra vocês aí. Hoje vocês vão me acompanhar na troca da tela do Moto G7 Play. Esse aparelho aqui ó, veja que a tela tá oscilando, mas foi devido a uma queda e a gente vai substituir essa tela. A tela nova já tá aqui na mão e aí vocês vão acompanhar como é feita a remoção dessa tela aqui. O aparelho tá ligando, mas a gente vai iniciar o processo aqui. A primeira coisa é remover essa tampa aqui, traseira dele, pra gente ter acesso à placa. Deixa eu desligar o aparelho aqui. Vamos tá removendo aqui. Pra isso, a gente precisa vir com o material aqui e impulsionar aqui a lateral pra ter acesso ao espaço onde fica a cola. veja só, tá vendo aí? A gente acessou aqui uma parte, aí é só vir com calma e abrindo ele. Essa parte traseira aqui também é colada, tem que ter cuidado porque tem o flex da biometria aqui e a gente não quer danificar ele, porque senão é mais um probleminha. E aí, pessoal, um detalhe importante, não força muito essa tampa traseira aqui porque ela pode empenar e depois pra encaixar ela de novo no lugar vai ser difícil porque aí ela perde o formato dela aqui, ela é um pouquinho curvada. Pronto, soltou. É aqui que eu falo com vocês que tem que tomar cuidado por causa do flex da biometria. Tá vendo aí? Se danificar esse flex, aí a biometria já não funciona mais. Parafuso. Este aqui é Philips. Tá vendo só? Esses daqui são parafusos Philips. Tá removendo eles aqui, ó. Sem pressa. Aqui eu tô utilizando aqui uma espátula de plástico pra não ter problema. Segredinho aí, ó. Tem um parafusinho aqui, tá vendo? Olha aí. E aí, se não retirar ele, fica complicado aí pra tá removendo a tampa. Aqui tem outro. Aqui tem outro. E aí? A tampa aqui tem dois locais de parafuso que é coberto por este adesivo, ó. Vocês tem que ficar atento aí. Beleza. Vamos retirar aqui o flex da bateria. Feito isso, você já pode trabalhar tranquilamente. O que a gente vai fazer agora aqui? Beleza. Desligamos aqui a bateria. Para a gente remover este LCD, temos que remover a bateria também. Aqui é um outro detalhe, pessoal. Geralmente a bateria, ela vem fixada aí com a cola dupla face. Então é... Não é tão simples de remover ela, não. Então, muito cuidado. O que é aqui de baixo aqui, ó, passa flex aqui deste lado e desse. Ele tem que tomar cuidado para não danificar eles. Só meia aí com as pegadinhas. Se vocês, de alguma forma, danificar o flex, aí alguma coisa vai parar de funcionar. Por isso que eu gosto de utilizar aqui, esse vidrinho aqui, conta gotas aí, tipo de colírio e tudo, com álcool isopropílico. Agora eu vou pingar o álcool lá dentro, ó. Ele vai estar... Fazendo a cola perder a resistência, a gente vai poder remover isso aqui com mais facilidade. Viu aí? Saiu a bateria. Agora a gente vem aqui. Descola aqui o flex do LCD. E vamos utilizar o nosso removedor aqui de LCD. Já está quebrando a resistência da cola do LCD. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui. Pessoal, aproveitando aí esse tempinho, sempre vou deixar na descrição do vídeo link de curso aí de manutenção de celular, de eletrônica básica, para que vocês possam estar dando uma olhada. Por que eu estou dizendo isso? Manutenção de celular, não é só aprender aqui, trocar tela, essas coisas não. Vocês têm que ter noções básicas de eletrônica. Então, vou deixar link aí na descrição de curso de eletrônica. E também vou deixar link de curso de manutenção de celular, para que vocês possam estar dando uma olhada. Geralmente eu indico o curso que eu já fiz, ou que um amigo já fez, e achou bacana. E sempre vou procurar por cursos aí, baratinho mesmo, acessível, para vocês estarem comprando e absorvendo o conteúdo. E deixando aí mais fácil aí na hora de efetuar o reparo dos aparelhos aí de cliente, que vocês vão pegar aí no decorrer do dia a dia. Conhecimento, quanto mais, melhor. Conhecimento é poder. Muitas das vezes a gente pega um cursinho aí e aprende as noções básicas de trabalhar com multímetro, ou de fazer análise aí de circuito eletrônico. Isso aí acaba fazendo com que você expande mais aí a sua área de atuação. Não só trocar conector, nem tela, já passa a fazer reparo também em circuito eletrônico. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se já dá para tirar essa tela aqui. Está bem quente aí, por sinal. Vamos remover ela aqui. Aqui na hora de remover tem que tomar cuidado, porque tem o ar aqui da tela. Como a tela já está danificada, a gente não precisa ter muito cuidado para estar removendo ela aqui. Pronto, saiu a tela. Outro detalhe importante na hora que vocês removeram a tela é esse acabamento aqui do alto-falante. Tem que retirar ele, porque geralmente o LCD novo não vem com ele. Aqui em cima, está vendo? Esse aqui. Aqui tem o acabamento também dos sensores. Tem esse acabamento do sensor, mas ele ficou ali. Deixa eu deixar ela de lado aqui. Vamos continuar o processo. Agora é limpeza. Vou fazer a limpeza aqui das bordas aqui do aparelho. Já falo aqui nos vídeos quando eu vou fazer tutorial aí de troca de tela, porque a limpeza, ela é muito importante. Vai garantir aí uma boa qualidade na hora de efetuar a troca dos LCDs. Eu acho que aqui já ficou beleza. O que a gente vai fazer agora, vamos colocar aqui a tela nova e fazer o teste. Lembrando que tem essa pecinha aqui que a gente precisa colar. Vamos testar aqui primeiro para ver se vai funcionar belezinha. O que a gente vai fazer agora, vamos ver se vai funcionar belezinha. Bateria. Ligar o aparelho. Aparelho funcionou. Olha aí. É isso aí pessoal. O aparelho está funcionando. que a gente vai fazer agora efetuar a colagem da tela e a montagem do aparelho desligar a bateria correto vamos vir aqui desconectar aqui o LCD é isso aí pessoal, agora a gente vai passar cola aqui na borda do aparelho depois de ter limpado tudo certinho sem fragmento nenhum vamos passar cola geralmente eu uso T7000 com a cola na cor preta passar aí a colinha em volta do aparelho conferiu certinho vamos agora para colagem da tela vamos lá vamos lá vamos lá é normal a cola beleza com a cola seca a gente vai efetuar a montagem do aparelho pronto agora vamos vir com a tampa novamente colocar ela aqui junto com a biometria antes de pôr a tampa bateria e aí não precisa passar cola porque já tem a cola aqui da bateria então a gente vai aproveitar ela não tem necessidade de passar mais cola na estrutura do aparelho não vamos conectar a bateria aqui no lugar tá dando uma pausa aí só para não colocar esse parafuso no lugar aqui agora vamos fixar a tampa traseira poderia usar uma fita dupla face mas para garantir vamos usar essa cola aqui que a gente usou na colagem do LCD passar menos um pouquinho mas para ficar um trabalho mais garantido ok pessoal agora vamos colar a tampa traseira finalizar o trabalho aqui e entregar o aparelho para o cliente e pronto beleza tampa no lugar e aí pessoal agora é só usar a gominha para estar fixando aí a cola no lugar correto aparelho celular com a tela trocada funcionando vamos só aguardar secar a cola gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal compartilha com os amigos forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Tchau.